Olá Brasil, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir O que é isso? Michael Douglas Michael Douglas Nunca mais eu vou dormir Michael Douglas Nunca mais eu vou dormir Lota 5